Não sei quando começou e nem onde vai parar Mas se eu vejo um sinal da tua sombra É lá que eu quero estar Eu sei que falta um tempo pra que a gente Passe a eternidade aos teus pés Enquanto a gente vive e gira em torno do sol Eu só te peço Dá uma volta a mais Solamente uma volta Dá uma volta a mais Solamente uma volta Não sei quando começou e nem onde vai parar Mas se eu vejo um sinal da tua sombra É lá que eu quero estar Eu sei que falta um tempo pra que a gente Passe a eternidade aos teus pés Enquanto a gente vive e gira em torno do sol Eu só te peço Dá uma volta a mais 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 Dá uma volta a mais